Música Paixão virou pagodeiro, esqueça tudo E o que? E o que? Olha Israel, vindo hein, esqueça, e o que? Rebrão, vem molhado Arreia Balanço hein E o que? E o que? E o que? E o que? Arreia Eu vou dizer que eu não tô com fome Esse papo até me entregar pro trago hoje A nega velha tá apavorada com comida Pode ver Tá onde ela mais gosta Eu vim pra dançar com ela Mas ela quer dançar com aqui Comida? Comida? Vai realizar teu sonho, amor? Vai realizar teu sonho? Ô meu, a Deolane tá com segurança na festa dos artistas Eu não entendo mais nada então Eu não sei mais de nada A nega velha que é fã aqui, ó Deolane com segurança Aí quer me enlouquecer Mas ela Ela tomou minha nega velha bem Gente boa Parece que a gente boa Mas segurança eu não vou aceitar Ô meu, aqui é o Aqui é a parte que a galera faz tatuagem Fumaceira de mil Aí eu falei assim Meu, aqui tá legalizado É a pergunta dela Caso que uma mulher que não entenda Que não reconheça cheiros Ô meu Tá fedendo? Tá fedendo, diz ela Apanhada Apanharada De mil Apanharada de mil Nossa Apanharada de uma filha Um palito Tô te falando Tô te falando Ô meu Vou te dizer Eu acharia Que é comercial Tem dois Que eu tô a favor Então tô doendo Olha 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 quem é que eu encontrei aqui Aí Descansa tudo Ele Arreia, né? Arreia Erra Erra Vem 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 Bastante auto-tune Por riba Que vai entender O que é isso? Ela viajou aí Ela viajou Do nada é abacaxi e cogumelo por ruta do palco Pra quem vai entender E droga E cacete pra rua Esqueça tudo que passou Ai Vou ter que tomar um Viagra hoje Não vai adiantar Bastante autotune É não falar Ô meu Ele tá Ele tá com tanto autotune Que ele tá conversando afinado Ele tá falando afinado É ruim de pegar o homem Bastante autotune por ruta do palha Queijo ralado e autotune por ruta Eu quero bastante Whisky e pouco energético Energético que dá diarreia Eu quero pouco Isso Estoura Brasil é fora Agora já era Eu quero bem Eu quero bem Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar É sobre isso Meu parceiro Barrido dobrado Fica aqui Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu não posso cantar Ai 같 coding Ah Ai Ai Esqueça tudo, se é que você é pequeno Com vocês, Pedro Sampaio e a Tidão Moura Muito obrigado rapaziada, eu sou Pedro Sampaio Vamos apresentar junto com vocês hoje Tamo junto, parabéns Bim Boa noite pra geral, valeu Ô meu, isso aqui não podia estar acontecendo Ô meu, isso aqui não podia estar acontecendo É os contra fazendo, só que tá errado Ô meu, tá todo mundo falando de Rússia e Ucrânia Não arranca, não arranca Muda a real pra vocês A Mirella tem corpinho de 12 anos 12, é até um pecado Esqueça Animação da galera no show da Mirella Olha, o chafão, o browser do Nintendo Eu daria uma dica pra Mirella, ó Só arranca no show, não fica andando no meio da festa Porque ela é menor que o meu guri de 6 anos Aí as pintas não dá recunha Aí fica botando tudo pra rua Vocês chamariam isso? Mas ninguém tira foto E a Deolando é com segurança Eu pego mesmo Me desce a pouco Pode jogar água Que eu tô passando Pode jogar água Deu, deu, deu Deu de ver Que? Deu de ver nada Niga, né, mentira No show Sabe o que tá rolando o sacerdote Sabe o que tá acontecendo a magia Ai, que razão Deixa eu te lembrar que eu não sou Obrigada na chama Ninguém vai estar nessa rapa Como a gente vai ser mandada Ninguém vai estar nessa rapa Arreia Esqueça tudo Bastante material Estamos juntos Esqueça tudo Ô meu Deixa o cara me ver Não fica aí Deixa o cara também aqui Não fica a gente se ver Não fica incomodando o cara Que senão você não se vê comigo Não, tá de boa Opa, jogo é jogo E vida é vida Pronto Ô meu Quem me segue Busta de mim Segue o cara E é o porão Vamos ser felizes Valeu Meu sogro Meu sogro Meu sogro Tá ligado Tá meu sogro Meu sogro Meu sogro Eu vou dizer pra vocês Um ano sem beber Bebi hoje Nas que era É o seguinte Nega véia na boleia É outra coisa Tem uma mulher que dirige Esqueça tudo Ela vai dirigir Ela tá dirigindo Não bebe Dança Come que nem um mestre de obra Que nem um Pedro Bino Tu não comeu nada Não comi nada Só bebi E fiz material E me declarei pra nego Que eu nem lembro o nome Vai eu bebo Fica assim Eu viro amigão O cara do Mickey Golcou Total Eu tinha que te apertar Pra sair dos caras fral Eu tô no hype Tô hypado Tô na Sônia Abrão Tô com uma coisa Na Sônia Abrão Tô com uma conta Na Sônia Abrão De uma assinatura Aí os caras Pum É hypado né Os caras querem estar junto Desculpa Perdão Meu Tu vai tomar uma pauleira Só que ele te avisar Quando chegar Que o bagulho vai pegar sangue assim Aqui em São Paulo É tão completo Que tem bifurgação Tá indo no viaduto E agora? Era a direita Aqui? Pô cara Era aqui Vamos pro Estadão Vamos comer Comele Bife de pernil Não Hambúrguer de pernil Pão de pernil E suco de maracujo Já Maracujilas E Viagra Será que tem Viagra? Amor É reto E segunda direita Vai tomar direito Mais direito Tem frau Direita frau Mais direito Afude Aí tu entra Na direita É lá amor Entra ali Olha quanta gente Amor na rua Que fazem Cracolândia? Não sei Que coisa É normal Não tô chegando Normal É normal Parece um mini crack Não é normal Normal não é Entra aí Essa hora Não arrumou Ninguém é normal Aqui ó Aqui ó Bar do Estadão Tira a cabeça Do retrovisor Que que é? Eu não tô com vontade De comer lá Vou botar a cabeça Isso aqui é tristeza A pessoa só ora Na parada No ponto de ônibus E não trabalhar É por isso Eu arrumo emprego Tipo assim Amor Não quero ter que trabalhar Normal Se for mal De assinar a carteira Vá Tá louco Essa hora Quatro e pouco Cinco horas Imagina pai Se cinco horas O cara tá no ponto De ônibus Ele acordou De quatro e meia Pra trás Quatro E que hora foi dormir? E vinte e uma Vinte e vinte e uma Não Não Eu vou te dizer Deus é assim Deus é inexplicável Deus é maravilhoso É absoluto Não tem o que fazer Mas que ele abençoa Sabe Porque Ele sabia Que eu não A mim não era assim Porque eu sou um cara Bom de coração Minha nega velha também Só que Deus sabia Tipo assim Não posso fazer Os pobrezinhos Trabalharem Porque senão Não vai vingar Senão não se ia virar hippie Mas a gente ia se mudar Pra cidreira E ia virar hippie Ia viver de artesanato Uns filhos de pé descalço Uns filhos de pé descalço Com a barriga Assim de vermes E a tetênia Dentro da barriga Cobreiro no cacete Um urizinho pequenininho Com o cobreiro no cacete É uma tristeza É um pecado Então assim Deus sabe o que faz Mas eu vou ter que me pronunciar disso Eu tô fazendo material Eu tô na festa da VTube Na barraca do beijo E o nego tô falando assim Não, mas avião caindo na Ucrânia E Rússia em guerra E não sei o que E o negão na resenha Eu vou fazer o que? Tá não Vou parar tudo Você O que eu tenho a ver com a Ucrânia e com a Rússia? Eu sou influenciador digital Eu sempre quis viver de não ter que trabalhar Aí nego vim falar de Ucrânia e de Rússia Eu vivo no Brasil Já não tô na Ucrânia e na Rússia Que é pra não me estressar Dei baixa do exército em 2014 Eu não tô na reserva, cara É cinco anos na reserva 2019 acabou minha reserva Vou se fuder Tá? Quem saiu em 2020 tá na reserva É, quem saiu em 2020 tá na reserva Amor Eu não tenho palavra pra dar beijo Para, amor Muito obrigado por dirigir Eu nunca tive uma mulher que dirigisse pra mim, amor Eu nunca tinha ido no teto solar Mas, amor, mamica é artístico, né? É Só seios Seios artísticos, não basta? Botava as teta das gurias pra rua artisticamente Tô brincando, tô brincando Eu amo essa mulher Eu nunca fui tão feliz na minha vida É real Tem gente que acha que ela me deu o golpe Mas eu tô bom contra-ataque, cara Porque quando ela me consulta, eu tô na merda Eu tô morando na casa dela E eu não vou ajudar nas contas, ela sabe? Pode cancelar, pode fazer o que quiser Mas o nosso BBB não teme, né? Tá? Esse aí tá um fiasco O grupão assim, ela não tinha Era o entretenimento do bagulho Tem que respeitar E aí E aí E aí E aí Obrigado.